E aí galera, beleza? Olha nós de novo aqui com os vídeos curtinhos sobre o editor de missão. Como eu estava mostrando no vídeo anterior, eu ia testar o rádio aqui para ver se o JTAC está beleza. Agora eu venho aqui, frequência 45, opa, 45 JTAC FM, vamos ver se a configuração dele ficou certinha lá. Como eu estou na base aqui, a configuração vai sair para, requer táxi runway, certo? Mas se você apertar lá F11, que é o menu, acessa o JTAC, aqui no mouse, JTAC X-Men. Se tiver mais de um aqui, ele vai mostrar, por isso eu vou colocar mais de um aqui só para vocês verem. Só um instantinho, vamos configurar aqui F4, vamos ver se ele responde. Aquela configuração que eu falei aquela hora, Ford 3-1. Você vira responder? Eu acho que... Essa cheadeira do rádio aí, geralmente é por causa da distância, viu pessoal? Como vocês podem ver, o JTAC está funcionando beleza aqui, né? E aquela cheadeira do rádio é por causa da distância, se bem que não está tão longe assim, né? Para quem pilota o Falcon BMS, você nota muito isso. Mas no... Estamos a 46 milhas náuticas, não era para estar essa cheadeira não. Mas como ele é um infante, né? Bom, o que eu queria fazer é o seguinte, eu coloquei um alvo aqui. Com o infante. Quando ele travar o alvo para você, ele vai passar as coordenadas cantadas. As coordenadas cantadas. Por isso você vai ter que digitar lá no CDU. Agora tem aquele JTAC que você pode configurar e não precisa disso. Ele vai marcar um triângulo vermelho no solo para você. Por isso vamos colocar outro bem aqui perto. Para ficar mais fácil a nossa vida, né? Deixa eu ver aqui. Esse está aqui. Vamos colocar outro bem aqui perto. Mas tem que ser um lugar um pouco aberto onde podemos colocar um carro, né? Isso aqui é uma estrada. Deixa eu ver que a altura que está aqui. 3 mil. Beleza. Aqui. Vamos colocar um... O que nós vamos colocar aqui? Colocar um tanque. Olha lá. JTAC. Rússia. Alvo 2. Alvo 2. Vamos colocar um... Não. Um T. A estilharia não. Vamos colocar um T90 apontado para lá. Edit. Vai ficar paradinho aqui. Está na esquina aqui. Fazendo bagunça. Olha a distância do canhão dele aqui. Vamos colocar um... A altitude dele em relação ao solo aqui está... 2.879. É bem aqui embaixo. Vamos colocar um JTAC. outro JTAC. Outro JTAC. Bem aqui, ó. Na estrada aqui. Fora dessa área aqui. Vamos colocar aqui. JTAC 2. Ele vai travar o alvo no solo como um triângulo. JTAC 2. JTAC 2. Isso aqui não é só para organizar, não, pessoal. É para identificar ele depois. Vamos colocar... Deixa eu ver aqui. Nossa amiguinha aqui. O M1045. Esse cabelinho aqui é o Terrof. Deixa eu ver se ele está fora do alcance do tanque. Beleza. Espera aí. Vamos voltar de novo. Mesmo assim... Você tem que configurar ele naquelas configurações que eu falei. Vamos ver se ele está olhando direto para o cara aqui. Ele está no ângulo 249. 249. 249. 249. Beleza. Então, ele é o JTAC 2. JTAC 2. JTAC 2. Vamos salvar aqui. Esse aqui é o alvo 2. Alvo 2. Alvo 2. Alvo 2. Salvar. JTAC 2. Beleza. Vamos ver a configuração dele. Vamos mudar. Está vendo esse EPLRS? EPLRS. EPLRS. Isso aqui. Essa ação aqui vai fazer ele ficar visível no mapa de navegação seu. Vai ficar como um X verde. Vamos colocar outra aqui. A principal é essa aqui. SetOption. ROE. EPLRS. É a PON1. E como esse JTAC está armado, isso aqui é para ele não atirar. Apesar dele estar fora do alcance de armamento, né? Porque se você coloca ele aqui, está vendo o círculo em torno dele? É onde indica a área de ação dele. Se você não coloca aqui, é bem capaz que ele vai atirar no cara. Por isso que a gente coloca essas configuração. Só botar aqui. É por isso que os vídeos são curtos, pessoal. Porque tem muita coisa para falar e não tem jeito. Então, deixa eu ver se eu configuro ele rapidinho aqui. Certo? Ele está impedido de atirar. Vamos colocar outra opção aqui, que é aquelas básicas, né? Performance Commander. Calizam. Ele não pode ser X-Man, porque o outro já está configurado. Vamos colocar ele como... Que nome, fi? Dark... Dark Knight? Exato. Dark Knight. É o segundo da lista. Por isso eu vou mostrar lá dentro da aeronave para vocês verem. Vamos colocar aqui outro comando, que é o... CETICALIZAM, né? Não. CETICALIZAM eu já coloquei. Frequência. Se um é 45, põe esse aqui 46 FM. Para ficar mais fácil para vocês. Ele tem que estar invisível. Ele tem que estar imortal. E o principal de todos. Task. Performance Task. Beleza? FAC ASCIND GLOPE. Aqui FM. 45. Dark Knight. O Data Link tem que estar ligado aqui nesse caso. E esse aqui sim, tem que estar ligado o Data Link. Vamos colocar... Deixa eu ver... Vamos colocar ele aqui como laser. Só para mostrar uma coisa para vocês. Se é laser, o alvo é o alvo 2. O armamento tem de ser... Bomba guiada. Aqui, ó. Só coloquei esse para vocês verem. Ele está travando o alvo com o laser. Mas o R-Point... Tem de ser a partir de 3 milhas náuticas. E R-Point... E R-Point faz parte do laser também. Se não falha a memória. Como ele está invisível... Vamos chegar mais perto aqui. Vamos ver se ele... Aceita a configuração R-Point de novo. Aqui, ó. Já está aceitando. Mas se você coloca um pouco mais longe... O R-Point é aquela configuração que eu mostrei no meu vídeo... Com o laser durante a noite. Ainda está perto. Vamos colocar mais longe. Isso aqui também não é a certeza não. Você tem que fazer... E fazer uns testes antes. Espera aí. Tem que ficar longe. Vai travar com o triângulo. Beleza. É só configurar. Conformar aqui. Que os 10 minutos já foi, senhores. Viu como é que o trem é complicado? Por isso vamos colocar o seguinte. Bomba laser. Você vai pedir para travar com o laser? Não. Você vai deixar no automático. Só que a bomba que você vai pedir para ele... Você está pedindo para ele usar uma bomba laser. É lógico. Se você tiver uma bomba laser, né? É por isso que quem mexe com o editor tem que fazer teste. Ver um monte de coisa, pessoal. Por isso que mostrar vídeo do editor de missão é foda. Se você mandar ele travar o alvo com a bomba laser, lá na aeronave, aqui no A-10, tem que ter uma bomba laser. E aqui você não tem nenhuma bomba laser. Você tem uma bomba GBU-105, que não é uma bomba laser. Mas pode servir com um webport. Mas você pode colocar uma bomba laser. Aqui vamos colocar uma GBU-12. Uma bombazinha simples. Doze, 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 doze. Só uma. Vamos colocar outra do outro lado para balancear. Um, dois, três. Não. Quatro. Um, dois, três, quatro. Só para a carga ficar bem distribuída aqui. Vamos colocar essa GBU-105 no meio. Vê se ela pode ficar no meio. Não pode. Vamos colocar 107. Não, deixa o jeito que está, porque os dez minutos já acabou. É isso aí, pessoal. Aguarde o próximo vídeo. Como eu falei, isso aqui é complicado. Tem muita coisa para mostrar. E é difícil, pessoal. Mas aguarde aí. Aguarde o próximo vídeo. Foi. Foi. Tchau. Tchau. Obrigado.